Tanta coisa que eu deixei passar Não me arrependo, mas queria voltar lá Olhar aquele nosso céu azul As coisas que eu não mudaria mais, sei lá E talvez o mais bonito é o que chega o fim Nenhum momento é igual esse aqui Quero parar, só viajar Se o relógio quebrar, deixar Não quero mais perder a paz Não, não, não Só quero parar, viajar Intinerar o outro planeta Não quero mais perder a paz Se é o sol, minha passeio É o sol, minha passeio Tem tanta coisa que eu quero fazer Olhar, viver do que se arrepender O tempo passa A adrenalina da primeira vez Sentir o calor que faz a gente se mexer Talvez o mais bonito é o que chega o fim Nenhum momento é igual esse aqui Quero parar, só viajar Se o relógio quebrar, deixar Não quero mais perder a paz Não, não, não Só quero parar, só viajar Intinerar o outro planeta Não quero mais perder a paz Se é o sol, minha passeio Eu só vim, eu só vim, eu só vim a passeio Eu só vim a passeio Eu só vim a passeio Amém.